Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Deco da Tribus Off-Roads. Acabamos de chegar no CTG Catarinense, aonde vai ocorrer a maior trilha de verão do sul de Santa Catarina. Ele saiu um pouquinho aqui, ele está indo buscar uma camiseta do Jeep Club dele e vai presentear esse homem aqui, esse cara que está fazendo também acontecer esse evento. Ele é uma pessoa que a gente mora no coração, né? É, gente, mora no nosso coração. Então, você é um parceiro do Tribus Off-Roads, esse amanhecer bonito aqui em Gaivota, depois daquela chumarada de hoje assustando na estrada, né? Hoje é água pura. Tudo tranquilo com vocês? Tudo, tudo tranquilo. Então, vamos olhar os quadros? Não, vamos olhar os quadros. Não, vamos olhar só. Me senta lá. 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 Boa сторону. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.